Música Boa noite meu povo Mais uma vez Uma chuvinha aqui ó Chuvinha boa viu Bastante água Na biqueira Aqui na minha cidade E cópia lá Serrinha do Senhor do Bocinho Que lindo Tchau 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 Chuva que cai nesse exato momento Aqui na cidade de Icó, Ceará 4 de julho de 2022 Ô Deus maravilhoso Tome água Genival Rufino Meu amigo David de Viana Tome água Segunda-feira Ô invernão comprido Meu Deus é maravilhoso Tome água Tome água Tome água Tome água Tome água